Bom Ivan, enquanto muitas prefeituras estão no intuito de economizar em razão da situação econômica, a cidade de Santa Bárbara do Oeste vai no sentido contrário de trazer uma atração para que a população venha ao comércio, aproveite para consumir o comércio barbarente e também apreciar a iluminação de Natal que vai ser inaugurada agora dia 4, com as luzes acesas no dia 5. É uma forma de trazer o consumidor para a central da cidade e também para os bairros. Isso mesmo, eu e toda a administração acredita que o Natal, claro, é uma das melhores oportunidades de venda do comércio e de atração do turista para a nossa cidade. Então nesse sentido, quando a gente ilumina a nossa praça, a nossa região central, nós não estamos apenas colocando lâmpadas, nós estamos investindo no comércio da nossa cidade, nós estamos inflando o sentimento, o coração das pessoas de boas energias, de um momento onde a gente precisa estimular esse sentimento de esperança, de paz, que tanto ficou, na realidade, um pouco entristecido com a pandemia. Então o Natal de Santa Bárbara do Oeste vem realmente para atrair as pessoas para a nossa cidade e, claro, estimular todos esses sentimentos bons. A decoração natalina vai ser feita exatamente na Praça Central da cidade ou terá outros pontos da cidade que também terá algo alusivo ao Natal? A decoração de Natal vai estar tanto na Praça Central como também aqui no Centro de Atendimento ao Turista. Esse espaço onde aconteceu hoje a coletiva de imprensa, ele vai se tornar a casa do Papai Noel. Então ele é um espaço que se molda a diferentes realizações e, nesse sentido, então, a gente vai trazer o Papai Noel para esse espaço às terças e quintas-feiras e aos domingos. A partir do dia 5 de dezembro nós temos uma apresentação acontecendo aqui na nossa fachada. E o que vai acontecer aqui? O prefeito deu um spoiler ali, deu uma atração que ele viu e passou para o senhor. E eu gostaria que o senhor também desse um spoiler para o chão dos homens. Claro! A gente vai fazer um prolongamento da estrutura aqui de escadarias do Centro de Atendimento ao Turista para que possam acontecer apresentações. Essa apresentação ela chama Encanto e Magia, onde nós vamos trazer personagens da Disney para encantarem as crianças e famílias nesse espaço. Então, todo esse processo de requalificação do espaço aqui que foi a antiga Biblioteca Central culminou, então, também com um planejamento da nossa praça e bem como um sistema de tráfico calme que possibilita que fechemos a rua e, assim, ocupemos todo esse espaço com apresentações, eventos que também já estão programados para 2022. Eduardo, a Coca-Cola está anunciando que está passando nas principais cidades com a figura do Papai Noel. Vai passar por Santa Bárbara do Oeste também? Não! Santa Bárbara tem o seu próprio Natal. Santa Bárbara aqui, nós temos a proposta, que é o Natal das Árvores, a assinatura do Natal em Santa Bárbara do Oeste e a casa do Papai Noel, que vem para somar as iniciativas do Natal das Árvores. O nosso acendimento, ele acontece no dia 4 de dezembro, a partir das 8 da noite, após a missa da Igreja Matriz, com uma cantata do nosso coral municipal. As luzes da praça vão estar apagadas e, ao final da cantata, tudo se ilumina. E aqui, no caso do Centro de Atendimento ao Turista, no dia 5, acontecem essas apresentações do Encanto e Magia. e, no dia 5, o Papai Noel também visita esse espaço para poder fazer fotos e conversar com as crianças.